O que é isso? Ô caras, acho que não é, eles lançam é porque tem que lançar tipo uma, duas skins por mesa, e sempre tem aquela vibe de, tem um evento e tem que lançar uma skin, essas skins acho que é tudo o mesmo preço, não muda não. Dois alôni, temos Kain, temos o Hipnus, Hipnus que vai ser um cara chato, talvez ele usa o time de baixo, né, vamos usar então, o time, o time escorpião, o time leão, vamos usar o time leão, vamos usar o time leão, vamos usar o time leão, e cruzar os dedos para que algum milagre possa acontecer aqui, né, por exemplo, já perdemos na speed, isso é uma coisa horrível, mas pelo menos ele vai devendo esses diários, né, então ele não vai conseguir esconder do meu Hipnus, ele pode neutralizar meu Hipnus na roda da 1 e tal, só tem que ver se eu vou conseguir tacar, porque ele tá bem danudo aqui também, né, o time dele, aqui... Vamos使ar nosso Diário com quem aqui, hein? Agora até eu fiquei na dúvida Ó, foi lá junto Pô, será que o aluno dele já vai ficar possuído, cara? Mas eu tenho um outro corandeiro aqui, ó Eu tenho um triayor, mas um ayor é meu Ele se transforma em mu e cura, né? Ó, o problema é que o hypnose também vai causar bastante dano ali, ó Ah, mas eu dei uma curada aqui, né, filho? Dei uma curada, portanto acho que eu curei Ah, e o aluno não poderia ficar possuído, velho O aluno ficou possuído Nossa, que cara arrombado, velho Vou atacar quem aqui, ó Essa marmota Vou atacar o hypnose, então Vou colocar aqui na June Atacar o vento aqui também, só pra buffar com a quimera, né? Que na verdade nem deveria estar de quimera Por que eu não tô usando a build de duplo turno aqui, né? Mas será que a tena dele já executa rapidinho aqui? A tena dele não tá tão mal assim, hein? Mas eu consegui curar, beleza Eu curei, cara, curei Deixa eu ver O hypnose, cadê o pesadelo aqui no hypnose? Cadê o selo roxo no hypnose? A gente coloca nele por via das dúvidas, né? Esse aqui tá bugado Ué, tá bugado Não parece ser no selo, não, hein? O jogo aí tá roubando contra a minha pessoa, hein? Poderia colocar selo em outro personagem aqui Um aluno da vida do cara Vamos voltar a curar aí, né? Vamos voltar a curar aí Beleza, a aluna A aluna, a aluna vai imitar nessa luta Vocês vão ver Vai imitar no pesadelo Ah, deixa eu pensar aqui Então A gente vai forçar aqui a tena No ataque básico, não O Odisseus Vai tomar mais dano pelo meu outro Ayori Ah, não Aí o cara da resistência, velho Nossa, joga esses Ayori fora, velho Com 90% de acerto Vai até bufar aqui, né? Ué, por que ele usou no Malone? Sendo que o Malone não aproxima de jogar E eu vou recuperar a minha vida Cada um sabe o que que faz, né? Ele tá tentando maximizar o dano aqui na Júnior Provavelmente Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai acertar Esse carinha aqui que tá invisível A gente vai tentar finalizar o Odisseus, né? Porque o Odisseus tem um revive ali Duvido nada Nós temos o Ayori mita aqui, ó Que vai imitar agora, ó Seu ataque foda pra caramba Ah, ele vai reviver o Hypnos do cara, né? Já que não dá um pesadelo nessa turma aí não Que eu tô ferrado, hein? Deixa eu colocar aqui que vai pegar em dois Ai, meu Hypnos já tá agarrado agora, né? Agora eu vou curar bastante Que tem três ali no pesadelo Opa, será que ele faleceu? É isso mesmo? Isso aí, ó Nossa Senhora, cara Fui foda agora Deixa eu ver aqui Quem que eu posso tentar neutralizar Ó, vamos usar o Muzinho aqui E vamos usar a Tena Exclamation agora, né, velho? Com redução de custos de energia E tudo que tem direito Vamos escolher esse Xion aqui Venci com três Ayori aí, galera Venci O importante É que eu venci E vida segue Chegamos imortal graças ao Tria Ayori E aí